O peixe que não puxa essas varas. Olha, tô numa ra... O que é isso? Enrola a varinha. A varinha tá pertinho. Pega o cinto pra mim. A varinha tá pertinho. Pega o cinto pra mim. Pega o cinto. Tá indo, tá indo. Eu tô no cinto, eu tô no cinto, eu tô no cinto. Pega o cinto. Eu tô no cinto. Quer abrir? Nossa senhora. Não pensa ali. Eu quero é ajuda aqui. Não, não, vai morrer. Será que você morrer, irmão? O boto... Para, bate em cima. Trava em cima. Bate em cima. Recorre, recorre, recorre e bate. Recorre. Você tá louco? Olha o tom, é isso da boca. E aí, amanheceu o Iba ou é isso? Amanheceu. Ó, já estamos passando em cima da ponte aqui do Rio do Peixe. Está com água, hein? Só o ouro. Chegando, né? Bora, partiu com a calinha. Depois, travessão. Chama. Minha pastas filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life. A few friends with intent can't help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make you look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you won't get it. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say. Wait. But you see it properly. If it's first, I don't film it. It's the guy. It's the guy, boss. It's the guy. It's the guy. But it doesn't look pretty good. Man, I've caught it. That guy. He caught it more. I've caught it. Look at the canister here. It's the climbing, acio. I don't like not a canister. You don't like? But you like, right? It's the guy, right? Nope. Or want? e não tá bom e do jeito não tem isso tirar esse danado aqui para isso aí galera peguei um mando bezinho tá ali no guardado conteúdo o baleia está ali ó cadê o seu baleia peguei a minhocos agora você pega nosso guia aí ó amém pegou um mando bezinho ver essa vem pulando ali aqui é candiru mais um candiruzinho e ela é o danado e a mãe não dá nada é grande mesmo aí você tá doido vai fritar para Piraíba isso é bruto hein mais uma esquina para Piraíba tampar o rabo pra ver o poma soltando a isca aqui ó aquele outro candiru e na de lá tá com mando be também que eu tinha pegado não filmei pegar mais Guarinho aí mostra para vocês galera ó companheiro de pesca aqui cortando o tomatinho e o sol quase não tá aqui gente tá não viu você tá doido cortando o tomatinho e os caras já tá dentro do lago ali né tá na porta do lago rica aqui os caras já tá lá dentro do lago do que fazer no arroz o arrozão agora ele vai lá almoçar e eu acho que vai ser galinhada hoje os baros tá aqui ó e aí galera rolando as linhas estamos entrando aqui dentro do lago rica tava pra baixo fininho aqui ó as isca tá aí batendo a água já clareia na hora o bicho tá batendo aí as isquinhas só o ouro almoçar né o cara tá ali com o papá pronto a galera que tá lá o sombra boa Devolve, devolve o outro. Galera, oizinho com carne. Mas fala aí, a ilha é assim, ó. Tomatinho ali. Só o ouro aí, ó. E de cá, o Arauá. O pessoal já dando... Vira tipo uma ilha, né? Comendo, um pouquinho pra mim. Tornar, ó. Coisinho com frango. A casal lá é uma coisa, né? A fila dela. Não, moço, bagulho inteiro o dia inteiro e cago o dia inteiro. Falar pra você, não para de machucar, não. Quantas paçoca e balinha que vocês viram comendo ali no barco? É, amendoim, peitão. Paçoca e balinha ali. Ele não para, não. E aí, galera. Eu saí aqui do lago agora. Busca da abeixa. Bora, bora. Agora vai dar certo. Vai pegar. Cê tá doido. Bora, bora. E aí, galera, ó. Agora é a Pelei. Chuveirinho. É duas. Pessoal de pesqueiro. Agora é dois, é chuveirinho. Anteminha. Cê tá doido. Cê tá doido. Esse já é maior. Ou o Marcau não roscou com o senhor aí, ó. É. Não, o meu é um candiruzão. É um tamanho, só um pariu. No Marcau também é um. Não é pequeno, hein. Cê tá pequeno, meu. O meu já é maiorzinho. Ah, também. Olha lá, ó o boto. Ah, tira, não tira aí, não vai. Deixa o boto pegar ele não, olha. Eu dou um tiro. Eu dou um infarto. Aqui o coração tá disparando pra eu deixar o boto pegar ele. Ah, você quer ela de isca? Ah, mas moço do céu, né. Nunca gostei de dar um grande. Ah, não. E aí, galera, ó. A hora que solta é bom. Aí na hora de enrolar aqui, ó. Puxa, essa hora que é... Que labuta. Olha, que solta. Oito cento, eu vou mesmo me acertar. É enrolar. É enrolar. A hora tá até 10 mil, né. Engorda que tá aqui. Meu parceiro pegou um peixe. Mas olha aí, mano. Terra da gente. O Brasil é o fiche, terra da gente. Vai aparecendo aí no canal, ó. O Brasil é o fiche, né. É um candiru. Não é não, né. Barbado, eu acho. Ah, é. O barbado. Rapaz, essa cara é muito leve. Pelo que ele emboltou, você até é doido. Olha o barbado, olha o que eu achei que era. É a isca dele. Que ele falou que não gostava, agora ele quer. Não tem cão, vai pro pedido. A isca que eu mais gosto, sabe qual que é? Papaterra. Eu também. É aí, ó. O branquhão eu gostei lá embaixo, aqui em cima não. Papaterra pra mim é melhor. É a isca dele. Olha aí, galera, ó. Tamo indo embora. Nove horas da noite. Fomeu o que, que não é mais? Embora, né. Fomeu o que? Feijoada. A feijoada não se esperava lá. Eita louco. Que breu. Já a lua não tá clara. Mas tá até bom de enxergar. No vídeo fica bem escuro. Mas tá dando pra ver, mal. Não foi hoje. Mas, se Deus quiser, amanhã vai dar certo. Amém. Bom dia. Bora pra mais rua. Tem que buscar andar lá. Tem não. Tem não. Aí, ó. Gabrielzinho pegou um mandizão de canão. Meu parceiro aqui, Marcão. Tá perguntando se tem ferrão, mas já tinha pegado. Não, mas eu travei. Se tivesse, aí já tinha tomado. Você teria defeito outro. Chama na pesca. O que é? O que é a cabeça? Ela tá cabeça trouxa. Levanta a cabeça e desgamada. O que é trouxa? Você vai ficar de isso. Aí, ó. O que é o senhor? Barbadinho. Barbadinho, então, meu. Vamos sempre a ver. O que é isso? Não, almoço. Almoço é na cadeia. Almoço é na cadeia. Barbadinho. Tem branquinho aqui, amor. Não, filho. Não aguento mais. É, filho, tá branquinho. Não, cadirou congelado aí. Só ficou o dia inteiro no sol, mas... Ó, querendo ir embora. Vai embora, Vagnin. Vai embora. Você caiu dentro do viveiro? Caiu. Caiu dentro do viveiro? Caiu. Você tá louco? Tem que ir pra aí, galera. Tem duas branquinhas. O Barbadão lá tá virando isca agora. E aqui, mandizão. Ó, Brasil, ó. A isca que você pôs aqui, ó. É uma piraíba agora, tá? Então tá. O nome de Jesus vai dar certo. Essa que era aí comer é peixe de cura, então. G2. Gabinão. Mano, boiteira. Ó, aqui é assim. Vai, Marcão. Vai, Brazil. Vai, Gabriel. Ó, fui. Candiro. Vem nenhum, Candiru É caro, velho Você acredita que o menino conseguiu pegar um mandubé no Minhoxu? E outro É o segundo Não, você tá com pressa à toa Não quer não Você cortou um pedacinho de branquinho? Tem um olho de tesoura aqui É o Gabriel Tem um olho de toalha aqui Pega mesmo aí, baleias Candiru na tuvira Aí pega, menino Você tá maluco Olha o meu pescador aqui Mande esse aí, tem ferrão não Você pode pegar Mandizinho de... Canal Canal Moela Você vai pra isca Pode soltar aqui Solta nada, solta ele aqui Solta nada, solta ele aqui Solta nada, solta ele aqui E aí E aí E aí E aí E aí meu do céu ajude hein alô sol tá quente avião quente peixe que não puxa essas varas olha tô numa raiva que que é isso calma ah desgrama ovo tá dando taca ah miséria que que é isso vou pegar uma piraíba vou bater de chinelo na piraíba agora pega ah não tem base não você tá doido surtou chama galera aqui é o porto principal do bocalim por ser feriado vai falar com o novo lugar tem pouca gente ele já puxa ó ó ó o que é isso lá ó 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 Vamos soltar a linha de baixo Da bicha aqui, eu acho Passa no rádio ali Pra ver onde é o armoço Entendi, vou soltar mais pra cima então um pouquinho O armoço 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 Mostra pra ele ao vivo Olha Olha lá Aí ó Esse vai virar isca Mas no tamanho ideal E aí galera ó Esvarona Tudo Do jeito Churrasco Fazendo ali Fazendo um arroz Aqui Hoje Carlinho Lá da goiabeira Pessoal E os outros É paulista Lá de São Paulo Terra Parabate em cima Trava em cima Fale em cima Recorre Recorre e bate Fecho e guarda sol Fale no outro barco Não, não. Vai... Trava aí Passa pro Brasileiro Passa pro Brasil Tem que tomar cuidado com o arroz Apaga o arroz lá Vou recolher da maior pancada Vou recolher da maior pancada Vou recolher da maior pancada Pega o bagulho amarelo pra ele Pega aí Pega aí Desligou o arroz? Desligou não Queimando o arroz da pobreza Bora rocha Nossa senhora! Confesa ali Eu quero é a ajuda aqui Não, não, vai moleque Essa é a vara mais devagar Enrola mais acompanhando o movimento O problema é que não dá prazo Que faz que já tá... A correnteza tá forte Vai, vai, vai Vamos baleias Eu falei que ia na minha vara e ainda foi mesmo Vai, vai Rola! Enrola! A correnteza não deixa Ela tava acontecendo com nós A correnteza não deixa Não, vai chegar aqui Não é troca com o anzol Não é a raia A raia? É a raia Nossa, que linha É a raia É a raia É a raia Nossa, a senhora que veio Escura aqui Não, passa a presa no ferrão mesmo Não tem ferrão Cortado Não, mas porque pegou os dois anzol Não é? Não é não? Pelo peso que ficou Ah, tá bom, amor Ó Olha a carinha Pegou os dois anzol Pegou Aí ela veio de jeito, né? Atravessada Ah não, essa aqui É a raia É a raia Quem sabe é, hein? Quem sabe é, hein? Alhaia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto